Música O quilômetro 100 brejões, fundado em 26 de julho de 2014 Presidente, Dirceu Assis, Regente, Murilo Serqueira e Walter de Oliveira Dirigentes, Zay de Anselmo, Joel Macoto e Dória Conceição Orientador de linha de frente, Walter de Oliveira Coreado, Dória Conceição, Mó, Dória Conceição Baliza Feminino, Vitória Lima, Baliza Masculino, Jerônimo Cruz Repertório, variado Farcebe em julgamento Vamos lá, Helio Feminino, Vitória, 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 O que é isso? 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 O que é isso?